Boa noite, galera, boa noite, salve, salve pra todo mundo aí, rapaziada, moçada, jova aqui, já desejo uma ótima, excelente noite pra todo mundo, tá bom? Só pra resumir, o que que vamos falar aqui? Duas notícias boas, tá? Retorno de jogadores importantes aí, uma nem tão boa, tá? Vamos falar também de mais duas especulações, dois nomes que estão surgindo no mercado aí para reforçar o São Paulo, um já tá todo mundo já cansado de saber, né? Já virou uma novela mexicana e aquelas novelas mexicanas bem nojentinhas, bem diferentinhas, por sinal, tá bom? A gente vai tirar uma dúvida aqui a respeito do Galopo, eu tirei dúvida, busquei informação, né? Vou passar pra vocês aqui, beleza? E vou mostrar um vídeo, uma charge bem bacana aqui, que eu gostei pra caramba, caberino muito e vocês vão rir comigo aqui. Tá bom? Antes de tudo, galera, deixa aí o CCC, curte, compartilha e comenta, beleza? Se inscreva no canal, você ajuda a fortalecer a mídia alternativa e também você concorre a ganhar ele. Quem, Jova? Ele! Mas quem? Fiodinha Cracudo. Se inscreva nos três canais, tá? Jova Tricolor aqui, os outros dois vão estar na descrição aí, no link da descrição. Se inscreva pra concorrer a ficar com esse Fiodinha bem diferentinho. O Iodinha, né? É o Iodinha. Então se inscreva aí no canal. Tá bom, galera? Mas vamos lá, primeiro comentário fixado, tá? O link da parceira 1xbet aí, dá tempo de você fazer sua postinha lá no jogo entre Corinthians e Universitário, tá? Que acontece hoje às nove e meia, tá? Só clicar no primeiro link do primeiro comentário fixado e fazer seu cadastro em 30 segundos, tá? As melhores cotações estão na 1xbet. Vamos lá, galera! Vamos lá, tem muita coisa pra gente falar aqui. Vamos começar aí pela informação do Galopo, tá? Acabei de tirar minha dúvida aqui, já agradeço o Eduardo Afonso, o Edu Afonso, né? Eu tava com dúvida, eu vi essa notícia hoje a tarde toda. Muitas páginas soltando, eu vou ler pra vocês aqui, né? Boa notícia, Juliano Galopo voltou a treinar sem restrições e depende apenas da melhora na parte física pra voltar aos gramados. E ficar à disposição de Dorival Júnior. Ficar à disposição. Falei, como assim, pô? Foi uma contusão bem grave dele. Na época a gente ficou sabendo que seria algo em torno da recuperação de seis a oito meses. Falei, pô, não pode proceder um negócio desse, né? Seria bom demais pra ser verdade e... E seria um milagre. Não, milagre, pô, metade do prazo ele estaria de volta. Aí seria algo pra gente bater palmas aí pro Departamento Médio. Mas aí eu falei, pô, vou tentar me informar aqui, né? Aí eu tava conversando aqui com o Edu Afonso, né? É um cara que eu confio muito na imprensa aí. Excepcional jornalista. E perguntei pra ele se procedia essa informação. Segue a resposta do Edu aí, galera. Boa tarde. Ele lesionou no dia 14 de março. Completou quatro meses semana passada. A lesão é de seis... Tá vendo aqui, ó? É de seis a oito meses. Não começou nem a transição. Não acredito que tenha ocorrido um milagre. Eu também não. Tá? Então tá a informação do Edu aí. Vamos acompanhar cenas aí dos próximos capítulos. A gente fica nessa dúvida também. Por que não vem informação de dentro do São Paulo? O São Paulo não dá aquelas coletivas mais com o Departamento Médico, igual antigamente tinha as coletivas do Departamento Médico, né? Então saiu, começou a pipocar essa notícia aí que o Galopo já tava praticamente pra voltar. Como assim, pô? O Ferraresi, eu sei, tá? O Ferraresi, que mês que vem, talvez ele já esteja disponível aí para o Dorival. Inclusive, ele já vai entrar na transição aí, né? Agora o Galopo, eu não imaginava. Eu achei estranho essa notícia. Corri atrás aqui. O Edu também achou bem estranho, né? E, galera, vamos aguardar aí os próximos dias, ao que parece ser uma tremenda fake news aí, tá? Seria maravilhoso a volta dele, mas, né? Ó, informações de apoio à imprensa, né? O Edu até postou aqui. Desfalques, Juliano... Ó, Juliano Galopo, cirurgia no joelho esquerdo. Foi uma cirurgia no joelho esquerdo que ele teve, né? Eu lembro que a operação correu na Argentina. Depois teve que fazer uma correção. Saiu aqui, né? Ele precisou fazer uma correçãozinha. E agora estão falando que ele está prestes a voltar. Achei estranho. E, ao que parece, trata-se mesmo de uma fake news, tá? Até uma segunda informação que parece é uma fake news. Só para tirar dúvida da galera aí. Também ficou na dúvida, né? Todo mundo ficou na dúvida aí, porque... Para mim, o Galopo era só depois de setembro, né? Que estaria disponível aí. Mas vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos aí. Beleza, galera? O que mais aí? Falamos aí do Ferrares. Esse daqui realmente aí... Já está para entrar na transição. Talvez aí até meados de agosto esteja liberado. Vai ser um reforço extraordinário o Ferrares. Agora deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Esse daqui já é concreto. É notícia mesmo. Bem... Com embasamento. É uma notícia que realmente procede. Que é a volta do Beraldo já no jogo contra o Cuiabá. Isso daí já pode colocar no seu caderninho que realmente o Beraldo está voltando aí no jogo contra o Cuiabá. Estará à disposição aí do Dorival Ginô. Excelente notícia também a volta do Beraldo nesse momento decisivo aí. Estava jogando bola demais, né? O Diego Costa jogou bem esses dois jogos que o Beraldo está fora? Dois ou três, né? Três. Três jogos. Jogou, cara. Até eu achei que ele não cometeu erros até que estava seguro do lado do Arboleda. Mas, gente, o Beraldo estava jogando demais, né? Demais. Então, a volta dele aí vai ser numa hora certa. Aí, o que eu fiz, galera? Escalei minha escalação aqui com quando todos os jogadores estiverem à disposição do Dorival aí. Como poderia ficar esse São Paulo? E esse é lógico, não é o time dele. É o meu time, que seria o time que eu botaria aí em campo. Vamos lá. Rafael Arboleda e Beraldo. Pode ser o Ferraresi também aqui, tá? Já que a gente colocou aqui, por exemplo, o Galopo. Pode ser o Ferraresi também no lugar do Beraldo aí. Rafinha, Caio Paulista, Maia, Neves, Michel Araújo. Galopo, Luciano e Caleri. Meu Deus, ficava legal esse time, hein? Quando tiver todos à disposição, vai dar uma melhorada legal nesse elenco, hein? Tá? Então, vamos lá. Time aí. Rafael Arboleda e Beraldo. Ou Ferraresi, Rafinha, Caio Paulista, Maia, Neves, Michel Araújo. Galopo, Luciano e Caleri. Cara, ficaria legal esse time redondinho aqui, hein? Vamos aí aguardar o retorno dos jogadores lesionados aí. Ficaria bacana esse time, né, galera? Muito bacana ficaria. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês a charge que eu achei o bico hoje. Lógico, a gente vai dar os créditos aqui, né? Uma charge, um videozinho aqui. Comentarista Edu, tá? Um video bem bacana que eu rechei o bico quando eu vi aqui e postei no Insta. Vamos lá. E a parte do Quente. Olá, Tinhoso. Abencebo, o que te traz aqui? Tá ligado, né, gajo? Estou a precisar daquele favorzinho. Beleza. Vamos lá, Tinhoso. O pequenez vai cruzar a bola e você vai dar um leve desvio pro gol. Fechado. Há chocadas de mim aí demais? Será que as pessoas... Oh, meu Deus do céu, velho. Cabeça fria, pato quente. Olá, Tinhoso. Abencebo, o que te traz aqui? Tá ligado, né, gajo? Estou a precisar daquele favorzinho. Beleza. Vamos lá, Tinhoso. O pequenez vai cruzar a bola e você vai dar um leve desvio pro gol. Fechado. E é para você, né, né? Há chocadas de mim aí demais? Será que as pessoas perceberam? Acho que não. O que foi? E isso é proibido. Ele está usando forças do além. Deixe comigo, professor. Vou dar uma lição nesse português. Vai ter que passar por cima de mim. Olha o daronco aí, olha o daronco. Capa, capa, capa. Compramos o daronco, otalho. E agora o que vão fazer? Executar meu plano? Você achou que ia ganhar do Santo Paulo? Que plano? Padre, eu sei onde está o Tinhoso. Me leve até ele. Peguei as mãos e trai glória a Deus. Peguei as mãos e trai glória a Deus. Peguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor. Eu ruído. Finalmente te achei. Agora vou te deitar no murro. Padre, quero confessar meus pecados. Eu fiz pacto. Sem problemas, meu filho. Reze 10 ave maria 15. Pai nosso, faça 50 flexões e 80 abdominais. Sem pacto não consigo mais fazer esse time jogar. Preciso de esforços. O Zé Basel coloca o João João em campo. Horas, o que o João João pode fazer? Ele é apenas um garoto. Mostra para ele, CJ. A cara cana. O CJ lá do GTA. Mano, da hora, velho. Que trabalho da hora. Que videozinho da hora, hein, galera? CJ do GTA aparece no finalzinho aí. Muito da hora o vídeo. E vamos lá, galera. As especulações que a gente falou aí. Deixa eu tirar aqui. Os nomes que estão. Os boatos, né? Boato. Não tem nada de concreto. Não tem nada. Os boatos que surgiram aí é do... do Sebastião Rodrigues, né? Mas nada além de boato até agora, né? E o outro todo mundo já conhece. Já é uma novela aí. que já acontece no São Paulo há no mínimo uns três anos aí. É o Lucas Moura, né? Lucas Moura aí, que não conseguiu fechar contrato com nenhum clube ainda. Esteve no Brasil e isso aumentou esses boatos aí de uma possibilidade da volta do Lucas aí pro São Paulo. Acrescentaria no elenco? Nossa, demais. Mas hoje aí, com a idade dele, pra mim ele ia voar aqui no futebol brasileiro, né? Mas se for pra voltar daqui três, quatro anos, esquece, né? Se voltasse hoje seria bacana, mas daqui uns três, quatro anos já não seria mais interessante para o São Paulo, né? Logicamente, pro jogador seria, né? Mas não passa de boato também. Ele esteve no Brasil e isso deu uma... Deu um up a mais nos boatos aí sobre um retorno dele ao São Paulo, já que também ele não fechou contrato com nenhum clube ainda. Tá bom, galera? Já fortalece aí o CCC, curte, compartilhe e comenta. Se inscreva no canal pra participar do sorteio do Fiodinha. Tamo junto. Salve, salve o Tricolor Paulista. Boa noite pra todo mundo. Forte abraço.